Tu acha que esse é um problema que acontece com a gente, que a gente consome muito conteúdo dos Estados Unidos e aí automaticamente a gente começa a meio que agir como eles e tenta aplicar isso no Brasil e aí dá merda. Tu acha que esse é um fator que levou a tu se fuder também? Com certeza, com certeza. Essa ideia de liberdade de expressão é muito nova pra cá e eu acreditei que o brasileiro ia reagir da mesma forma que o americano reage, mas não é assim que o brasileiro vai reagir. Eu acho que com certeza é uma ilusão que a gente cria quando a gente acaba consumindo muito conteúdo gringo, né? Porque a nossa mente fica uma mente gringa, né? Se a gente fosse pra lá, a gente ia entender como funcionam as coisas lá, mas não significa que a gente consegue fazer com que isso seja importado pela população também. Então, realmente acaba quebrando a cara como eu quebrei. Eu já passei por algumas coisas assim no meu outro podcast lá no Saco Cheio, de falar alguma coisa que obviamente era uma bobagem que é inspirada em comediantes que eu vi de lá e tal e eu fiz uma coisa muito natural e aí o cara, como assim você tá falando isso? E pra mim é uma coisa muito natural ter falado aquela ideia, aquela brincadeira, aquela piada. E aí quando eu comecei a perceber que tava rolando um embate assim, aí começou a rolar muito aquele argumento que as pessoas têm aqui no Brasil de, ah, você tá usando o escuro do humor pra poder falar a tua opinião de verdade? Aí eu comecei a pensar, caralho, é uma coisa que o cara não consegue entender mesmo, assim, eu consumi muito esse conteúdo, tentei aplicar e o cara não tem a mesma bagagem, não que ele seja pior ou melhor que eu, só não tem a mesma referência e aí deu um embate assim. E aí o cara acha que eu tô fazendo um negócio que não é nem perto do que eu tô fazendo. Sim, ele sempre pressupõe o pior, né? É. Isso é uma coisa também, né? É sempre o pior, nunca é curioso, o cara nunca é curioso de pensar, o que será que ele quer dizer com aquilo? Vou lá conversar com ele, daí ele já pensa na pior coisa possível, assim. Sim. E aí quer te matar, porque ele pensou na cabeça dele o pior cenário possível pra aquela frase. Pode crer. Que ele ouviu, né? É, e aí tem um outro negócio disso, é que tem muito poder em você interpretar que o cara é um bosta e aí se sentir no papel de eu sou o certo e tenho que apontar a sua bosta e te corrigir, isso é gostoso pro ser humano. Sim. Então, acho que essa dinâmica entra em jogo também. Até pro ser humano que não tá fazendo nada, porque eu já fui esse cara que não fazia nada, que não tava seguindo meus sonhos, que não tava seguindo minha vocação, que não tava fazendo de verdade as paradas que eu queria fazer. Eu fui esse cara que era vazio, que passava o dia inteiro só pensando em como eu queria que a minha vida fosse. E eu lembro que nessa época eu era muito mais suscetível a odiar outras pessoas e a querer que outras pessoas se fudessem. Eu lembro, tenho fresca na minha memória, eu vendo outros comediantes, por exemplo, e ficava esse cara... Porque eu não tava fazendo o que eu queria fazer. Eu acho também que essa é uma característica do cancelador também. São pessoas que queriam estar fazendo coisas e não tão fazendo e acho que tão muito tempo em casa ou muito tempo no celular. E esse vazio dá essa margem pra ela começar a viver a vida de outras pessoas. E começar, na fantasia dela, ela vira um super-herói que começa a salvar o mundo. Esse cara é bom, esse cara é ruim, vou cancelar ele. E ele se sente preenchido por estar fazendo algo pelo mundo. Sim, exatamente, exatamente. E pelo país ser pouco desenvolvido, ter poucas oportunidades, poucas indústrias, poucos mercados. Então a probabilidade de ter gente que tá insatisfeita com a vida ou tá num limbo, porque é difícil aqui mesmo, é muito grande. Então a gente tem muitos jovens que estão com esse sentimento que você tinha, entendeu? Então isso acaba fazendo com que a cultura aqui seja muito grande. É tipo um ressentimento por não estar fazendo nada. e aí quando ele vê que ele pode cancelar um cara, eu acho que ele sente um negócio muito bom, assim. Tipo, ah, ele tá fazendo alguma coisa, mas ele é um merda, tá vendo? Ele é um merda, ele é um merda, ele tá fazendo algo. Aí eu sinto um pouco de inveja com isso. Mas ele é um merda, tá vendo? Então eu não preciso sentir inveja, tá tudo bem. Tá tudo bem do jeito que eu tô aqui, eu posso não tá fazendo nada, mas pelo menos eu não sou um merda igual a ele, entendeu? E quando ele cancela alguém, ele se sente trabalhando, fazendo algo. É. A mesma sensação que tu tem quando releza um sonho, ou quando o cara consegue subir no palco e tal, ele deve ter quando ele consegue cancelar alguém e fazer parte daquele movimento que tá salvando o mundo, entre aspas. Total. E eu acho que então, por isso que eu acho que tudo é tudo muito interno, assim, é tudo muito individual do ser humano, é tudo... Sempre que alguém tenta cancelar alguém ou fala alguma coisa sobre outra pessoa, pra mim é muito mais problema dela com ela mesma, que ela tá revelando ali. Sim. Só que quando um monte de gente assim se junta num grupo e tá no Twitter, por exemplo, elas começam a ter essa força, porque a mídia começa a se pautar por que eles estão falando e acontece tudo o que tá acontecendo. Não, e a mídia total aproveita dessa dinâmica que acontece e aí começa a direcionar essas pessoas pra quem elas querem destruir. Sim. E é isso que acontece. Tanto que tem uns caras que falam umas merdas gigantescas, falam que vai cuspir na mulher, que bateria não sei quem, que a pessoa, a mulher tinha que apanhar. Não acontece nada com ele. Porque a mídia olha pra isso e fala, pô, eu poderia fazer matérias aqui e cancelar o cara, mas ele não me incomoda. Então deixa quieto. E aí nada acontece com ele. As pessoas não percebem que elas são massa de manobra máxima. É uma merda. E aí nada acontece com ele. E aí nada acontece. E aí nada acontece.